Uhul! Vai! Esse dia todo dedicado pra você Vamos festejar com alegria Tudo que é bonito hoje vai acontecer Todos os seus sonhos, fantasias Bolas coloridas estourando no salão Que maravilhosa a confusão! Beijos da mamãe, beijos do papai E dos amiguinhos da escola Beijos da vovó, beijos do vovô E de todo mundo que te adora Sai do chão! Parabéns! Parabéns! Nesse seu aniversário eu vou dizer Parabéns! Parabéns! Hoje o mundo bate palmas pra você! Maravilhosa! Maravilhosa! Vida! 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 Deusa! A verdadeira rainha! Deusa! Eu quero te agradecer pra você Vamos festejar com alegria Vida!